Pra fazer tudo isso aqui acontecer, a gente faz e refaz. Erra muito até acertar. Por isso que você vai ver agora um pouquinho das nossas lembranças, dos nossos erros de gravação. Prepara pra gargalhada. 3, 2, 1... Você... Pera! Ah, eu perguntei, você sabia, né? E hoje ele completa 9 anos. Manda um... 3, 2... Ao Help, juntamente com a Nutri... 3, 2, 1... Cheguei! Cheguei! Vamos ficar do seu lado, né? É. Vai ficar assim igual um pastor? Não é. Você pode se gesticular, tá? Ah, tá. Beleza. Então vai, vamos daqui. 3, 2, 1... Cada tipo de trama gera uma reação diferente. E aqui na casa... Ih, peraí. A ponto de... A ponto de fazer você querer... Ih, eu não tô enxergando aqui não, tá muito de canto. Pode trazer mais pra frente, ô Rodrigo. Aí, amigo. Ela acha que ela sabe. Privado de chaves. Deixa as crianças na sala se divertindo com o querido aplicativo... Deixa as crianças na sala... Um mundo novo de possibilidade... Deixa as crianças na sala se divertindo com o querido... Dois mil anos depois... Com mais de trim... Deixa as crianças na sala se divertindo... Tem que soltar a música do latão. Tum, 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 tum. Ai, tá vendo, gente? Por que que eu não perdoo o PH? Olha o que que ele apronta comigo. Ele não perdoa nem quando eu erro. Ele guarda todas as lambanças no arquivo. Você acha que eu vou perdoar? Torça na cara do PH mesmo.